Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os três cartões ilimitados ao lounge aqui onde você pode levar o titular, o adicional e convidados ilimitados sem quantidade de acessos. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos pedidos do canal para que eu falasse um pouquinho desses três cartões que nós temos no Brasil ainda ilimitado, onde você pode levar titular, adicionais e convidados sem quantidade de acessos. Eu fiz uma matéria no nosso blog, altarendablog.com.br aqui para você e ali nós vamos extrair as informações que eu vou falar para vocês e explicar direitinho o passo a passo desses três cartões e como consegui-los. Então vamos começar primeiro pelo cartão Infinity Autos do Banco do Brasil de metal. Esse cartão é feito de metal pela bandeira Visa Infinity através do Banco do Brasil para clientes segmentados private. Esses clientes com investimentos a partir de 5 milhões, mas dá para dar uma choradinha aí para clientes de 3, 4 milhões para encaixar ao segmento private. O cartão é ilimitado para o titular e para os seus adicionais e para os convidados que acompanham o cliente. Ou seja, se você viajar para fora do Brasil ou no Brasil e tiver com 10 pessoas, os 10 convidados entram grátis através do seu cartão Visa Infinity Autos. Ele tem os dois benefícios, Visa Infinity através do Lounge Key e Visa Infinity através do Visa Airport Companion Dragon Pass. Então a sala que aceita Dragon Pass ou aceita o Lounge Key é ilimitado para o titular, adicionais e convidados. A anuidade desse cartão é R$ 1.440,00 em 12 parcelas. No entanto, você pode isentar a anuidade do titular através de gastos mensais. R$ 25.000,00 ou mais isenta 100% a anuidade do titular, já que os adicionais não têm anuidade. A pontuação também é generosa. Você pontua 2,5 pontos a cada 1 dólar gasto. No entanto, desde a chegada do cartão no país, o Banco Brasil manteve-se 4 pontos a cada 1 dólar gasto. Então, neste momento, ele paga ainda 4 pontos a cada 1 dólar gasto, ao invés de 2,5 a cada 1 dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram e são transferidos para a Livelo. E para adquirir esse cartão, é como eu falei para vocês, através de investimentos, através do Private, não temos nenhuma informação de clientes estilo ser um cliente através do Autos. Eu não tenho nenhum contato de membros que tenha o Autos através do estilo com investimentos. Acredito eu que se tem 3 milhões ou mais, aí consiga negociar o cartão, tá bom? Em segundo desses 3 cartões, o Black Merit do Cicobi, o Mastercard Black Merit do Cicobi, esse cartão não está disponível em todas as cooperativas, ou seja, você tem que entrar em contato com a cooperativa da sua cidade e perguntar se eles trabalham com o cartão Mastercard Black Merit do Cicobi, tá? Não são todas que têm esse cartão. Esse cartão, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, para o titular, os adicionais e 100% de convidados juntos, entrando com esse cartão sem custo algum, tá? A anuidade do cartão para o titular é R$ 750,00 em 12 parcelas, dependendo dos seus gastos mensais, isenta a anuidade também. Lembrando que as regras de um cartão, de uma cooperativa, dependem das determinações daquela cooperativa. Cada cooperativa cria suas regras. A renda mínima para esse cartão é R$ 15.000,00, portanto, cada cooperativa também pode determinar que seja R$ 15.000,00, R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 de renda para adquirir esse cartão. E para isentar o cartão, também pode ser que a sua cooperativa tenha ou não o programa de isenção da anuidade, ok? 5 cartões inteiramente grátis adicionais, tá certo? A pontuação é 2,2 pontos, com validade de 24 meses, junto ao programa de prêmios Copera. Copera, você pode transferir para a Lidelo, Latam, Azul e Smiles, ok? O cartão tem um destaque aí pelo spread zero e dólar comercial, sendo um cartão legal para usar fora do país também, tá certo? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E por fim, o terceiro cartão ilimitado à sala Zips é o Cicred Mastercard Black. O cartão Cicred Mastercard Black, ele te dá acessos ilimitados para o titular e os adicionais e convidados junto ao lounge key. Você pode levar quantos convidados quiser junto à sala VIP. O diferencial desse cartão também é o spread menor, 1% e o dólar praticado comercial. A anuidade desse cartão é R$ 660,00 em 12 parcelas. Pode ou não a cooperativa ter o programa de isenção da anuidade também. O qual é que esse cartão a renda mínima é R$ 15.000,00 também. E, diferente do Cicob, o Cicred, todas as cooperativas têm o Black. No entanto, cada cooperativa determina as suas regras também para ter esse cartão. A pontuação é 2 pontos a cada 1 do dólar gasto. Validade dos pontos, 24 meses. Para resgate dos pontos, para Latam, Azul e Smiles. A pontuação mínima em múltiplo de R$ 10.000,00 para resgatar os pontos. Então, menos que R$ 10.000,00 não consegue resgatar. Sempre em múltiplo de R$ 10.000,00. Por exemplo, se você tiver 25 mil pontos para transferir, só vai conseguir transferir 20 mil os outros 5, só quando completar 10 mil. Portanto, esses três cartões aí são os que nós temos no Brasil hoje limitados para titular, adicionais e convidados. Os demais cartões podem ser limitados, mas não dessa forma que eu estou falando. Por exemplo, o Ducks é limitado por três convidados. O Cicred é limitado, 100% para convidados. Titular, adicionais e convidados. Esse foi os três cartões que nós temos ainda no Brasil. Limitado 100%, titular, adicionais e convidados. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Rita de Cassi, um grande abraço. José Nilton, um grande abraço. Eduardo Neto, um grande abraço. Jorge Sacks, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem cuidadosos. Fiquem cuidadosos. Fiquem cuidadosos.